E aí pessoal, tudo beleza? Aqui que a gente tá falando nosso amigo Daniel e eu tô trazendo mais um vídeo pro canal dessa vez do jogo Plot vs Zombies 2, né? Pra celular que eu baixei e pessoal tá tendo obra aqui na minha casa Então, por causa disso que tá tendo obra na minha casa Ficou difícil pra eu gravar vídeo, tá pessoal? E também por causa que eu tinha teste, né? Então ficou difícil Como é aí cara? Eu vou deixar minha face ficar aqui, eu acho que tá bom Ó aqui Pessoal, amanhã não vai ter aula pra mim, então eu vou gravar vídeo amanhã, tá? Vai Então tá Vai aqui Tá, calma aí Entendi Calma aí, deixa eu aumentar mais o volume disso aqui, pessoal Pronto, eu acho que tá melhor agora o volume Ah tá, conforme eu vou pegando o sol É, vai dando um negocinho ali, pessoal Entendi Mata eles Mata eles Ah, vai morrer, ó Vai morrer, ó Caraca Caraca Ó, a bandeira da revolução, a bandeira de que De que os zumbis, eles estão Atacando pra Pra comer cérebro É, tirando a parte que os zumbis Comem Comem pessoas É Eu não sei explicar muito bem Morreu Ah, cá já vou ganhar já isso aqui É tutorial, né Tutorial Tá, vamos mais uma Ah, pessoal Tô gostando do jogo Eu gostei Vai, vai Eu gostei do jogo É legal Tá, tenho três áreas Pra Tá, vou colocar esse solzinho aqui Aqui Tá, já entendi Cara, eu já entendi como é que funciona a jogabilidade desse jogo, pessoal Entendi Só pegar o solz e encher o negocinho aqui Vai, as plantas aqui E vai aqui Ah, eles vão morrer Não sei, acho que eles não vão morrer Negócio tá ficando insano Caraca, tá ficando ruim Caraca, caraca Vamos colocar aqui Não Acho que não Eee, laia Tá ficando Tá ficando tenso aí Tá ficando tenso essa bagaça, cara Ah, esse zumbi aqui Eu só vou colocar Eu só coloquei a planta ali embaixo, pessoal Por causa Por causa do zumbi da bandeira do cérebro Só por causa disso Ganhei mais uma carta Bloquei o zumbi Ah, dane-se Eu acho que eu Eu não tenho muita paciência pra ler, pessoal Sério Mais uma, beleza E tal Espere Essas plantas invertidas estão no caminho Tá Ah, tá Pra arrastar Arrastar todas, né Abro espaço para outras plantas Beleza Eu vou precisar de mais estrelas De mais sóis Caraca Eu coloquei o negócio num lugar errado, cara Vou colocar aqui Não Bom, pessoal Esse aqui é o início da gameplay, né Pessoal Então eu não sei muito bem Como é que se joga Meu amigo joga muito mais tempo que eu Então Eu vou pedir mais dicas pra ele Ah, o zumbi vai morrer Vai morrer essa bosta Rapaz, eu vou colocar aqui Ah, os gra... E pessoal E detalhe aí Que os gráficos do jogo assim Gráficos do jogo Pra celular São... São bonitos É, são bonitos, pessoal Pra celular Bonito, é bonito Ah, isso aí vai morrer já Quero saber o que acontece Se eu colocar aqui Não Eu não vou colocar O que acontece Se eu colocar aqui, cara Acontece nada, cara Acontece... Ô, cara Ele tá piscando Então O que isso significa Eu quero saber Eita Ah, tá Pessoal Aquilo ali é só pra segurar mesmo Os zumbis É só pra segurar mesmo Não é muita... Não é nada demais, não Ah, morre logo, caraca Não Caraca, isso aqui vai me salvar Isso aqui Cara Isso aí vai me salvar Ó Quero apostar quatro Esse bichinho aí vai me salvar É, me salvou Sabia Sabia Eu sabia Me salvou essa bagaça Ganhamos mais uma carta Explode com o contato Mas leva um tempo para se armar Beleza Vai ser útil É, até completar, né Completamente Tá bem Ah, o dinamite é levinho Levinho Eita Calma aí Eita Ah, é bom o dinamite Calma aí Sei lá pra que que isso As contas servem Não O dinamite eu vou colocar Só quando tiver muito zumbi Cara Tipo agora É, só tem dois zumbis Mas Só fazer isso aqui Isso Comem ele Comem ele É, vai morrer Vocês vão morrer já já Cara Podem dizer adeus aí Pra suas vidas Vocês vão morrer já Cara Eu tô gostando Eu tô gostando do jogo É bom Não Ih, rapaz Tá ficando Rapaz Tá dando ruim Isso aí Colocar aqui Só pra defender Mesmo Não Vai Pronto Segura ele aí Ô Bichinho Que É Eu não sei o que que é ele Eu não sei o que que é esse Bicho laranja aí Mas Mas Ele ajuda Opa E esse E esse zumbi aí E esse zumbi aí Com o Com o panel na cabeça Cara A música do jogo Até que é boa Não muito Tipo A música do jogo É A música do jogo É boa Assim Comparado com as que eu já ouvi Perdi feio Mas É ok É ok Tá difícil aí Cara Beleza Morreu Morreu Morre logo Morre Cara Eita Tá Tá Tira Tira o capacete Tira o capacete Yey Aí sim Guarda final Ela Ela é Beleza Cara Cara Deixa eu colocar Minha A minha Facecam Caraca Acho que vocês não estão conseguindo me ver muito bem aí Na facecam É Venci o jogo Fácil É Tô no início Então é fácil O que é isso Quero saber Ah Beleza Legal né Dave Dave doidão Não Você tá brincando comigo Porque você se chama Dave doidão Beleza Cara Você quer voltar no tempo só pra comer o seu taco Tudo bem que o taco é bom mas Qual é né E eu voltei no tempo Caraca Deixa eu lembrar a tela do meu celular aqui Pessoal Egito É o que Eu acho que já tá bom de gameplay né Então pessoal Esse foi o vídeo de Plut vs. Zombies 2 Pra celular Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem aquele joinha No like Se inscrevam no canal E deixem nos comentários E sejam sugestões de vídeo Beleza E eu vou comprar o Freedom Planet Pro meu PS4 E eu vou fazer série Pessoal Eu tô prometendo essa série Há muito tempo Mas dane Se eu Quero admitir Mentira Mentira Eu tô prometendo a série Do Freedom Planet Há muito tempo Pessoal Então Eu vou comprar o jogo Tá Assim Eu só vou comprar ele Porque o jogo é barato Tá barato 45 reais Melhor do que nada É Então Pessoal Espero que vocês Então Até mais Fui Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Pessoal E eu vou encerrar logo Porque eu tô sem ideias Porque eu tô sem ideias Pra eu falar aqui Até mais Fui E eu vou comprar o E eu vou comprar o